Se alguns milhões Como sempre você Colocou o dinheiro antes dos seus filhos Eu não entendo Não entende? Quem você Acha Que deu essa arma pra Fabiola? Eu odeio você, seu mal-nascido Eu vou me retirar Para que peça perdão a Deus Por todos os seus pecados Te pedo-me, Graciela Não Você precisa de Deus Seu maldito mal-nascido Mil vezes maldito Maldito mal-nascido Que apodreça no inferno Seu maldito Minha menininha Minha menininha Minha menininha Não Minha menina Não 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 Minha menininha Obrigada por terem vindo Eu estou muito preocupada com a sua mãe Já faz três dias que ela não come nada E ela nem abre mais a porta do quarto Para que a Manuela leve comida para ela Esta situação não pode continuar assim Tia, a senhora sabe que meu irmão e eu Fizemos o impossível para tentar ajudar Mas ela não deixa Não nos recebe Não quer falar com a gente Porque não quer nos enfrentar Não só pela tragédia da Fabiola Mas por todo o passado dela Olha Ela mentiu A vida inteira Nem o nome dela é o que achávamos É sim, dona Galdência Respeitável Condessa Sem Nobreza Não quer nos receber Nem falar E a gente não pode fazer nada Vocês também precisam me entender Isto já está fora de controle Não se trata só do que a Graciela quer ou não quer Se trata de que ela não come Já faz sei lá quanto tempo Ela não toma nem banho E nem deixa a Manuela entrar Para limpar o quarto dela Dá para imaginar? Ela está abandonando a própria vida E desse jeito Vai acabar morrendo Se não fizermos alguma coisa Eu acho muito injusto Que vocês me deixem sozinha Com essa responsabilidade Já faz um ano Que ela está trancada E sou eu quem tem que lidar com ela Todos os dias Ela não é minha parente Foi Minha cunhada Mas meu irmão já morreu há muito tempo E eu não sou nada dela Vocês são filhos dela Ela é sua mãe Pelo amor de Deus Eu sei que ela já fez muito mal para vocês Mas pode acreditar Ela já está pagando Tia Tem toda razão Me desculpe Eu sei É claro que eu tenho razão A essa altura Tanto faz o que a Graciela Ou Galdência Tenha dito para vocês Ela é a mulher Que deu a vida a vocês Vocês têm a obrigação De cuidar dela Além disso Eu não quero mais ter problemas Com Ezequiel Ele já está exigindo que a Graciela vá embora daqui E com que cara eu digo que não Bom, bom, tudo bem, tudo bem Tia Tem razão Me desculpa Desculpa Nós temos que cuidar dela É verdade Temos que falar com ela Obrigada, meu filho Sim, sim, tudo bem, não é? É, tá certo Vamos tentar falar com ela Tomara que ela abra a porta Ela vai abrir Você vai ver Alô? Oi, escorpião Pedro Como a estúpida da sua noiva está linda neste vestido azul Olha Ela vai justamente atravessar a rua para se encontrar com você Grave esse momento na sua memória Porque esta é a última vez que vai ver a sua noiva Josefina Mamãe, por favor, abre Não pode continuar nos evitando Já passaram muitos meses O Dimitro e eu precisamos falar com você, mamãe Não insista, ela não vai abrir essa porta Mas é que desta vez não podemos ir sem falar com ela A minha tia tem razão, isso já chegou no limite Mamãe Sai, sai Mamãe Não está Mamãe, o que você fez? O que você fez, mamãe? Mamãe O que aconteceu, vou chamar uma ambulância Tia Tia Vamos colocá-la na cama Não mexe nela, não toca nela Não, meu Deus, mamãe O que foi, minha amada? Vem Ai, meu Deus, o que aconteceu com a Graciela? Não sei, tia, eu não sei Será que ela se matou? Não sei, já encontramos ela assim Oi, eu preciso de uma ambulância urgente, por favor Mamãe Vamos te levar para um hospital Você vai ficar bem Você vai ficar bem, mamãe Tudo bem? Você está bem? Sim, sim, eu estou bem Eu me machuquei no braço Mas você viu como esse idiota quase me atropelou O importante é que não aconteceu nada Ai, que horror Estou bem, foi só um susto E você está bem, meu amor? Estou, estou Olha, vamos esquecer o que aconteceu, tá bom? Vamos esquecer, vamos esquecer Ai, bom, nós íamos jantar juntos, não é? É, mas vamos para casa, para sua casa, o que você acha? Vamos comprar comida chinesa ou qualquer coisa e vamos festejar que logo você vai ser minha esposa, tá? Bom, tudo bem, e que estamos vivos, vamos festejar que estamos vivos E assim eu troco de roupa, porque eu me sujei toda, olha Ai, Adolfinho Comeu muito bem, viu? E essa é a sobremesa, porque comeu tudinho Hum, que delícia essa pipoca Ai, não sai daí, o seu pai chegou, hein? Não sai daí Eu já estou indo Estou chegando Onde está o meu filho? O bebê mais lindo do mundo Já cheguei Está comendo pipoca? Hum, vamos comer pipoca então Ele acabou de jantar É? E já está de banho tomado, então não vai ter nenhum problema para fazer ele dormir Não se preocupe, eu cuido dele Não é que nós cuidamos de tudo? Tchau, filho Outra vez vai chegar às cinco da manhã? Você trabalha durante o dia e eu trabalho durante a noite A gente já combinou isso Esmeralda, você não precisa trabalhar, você sabe Sabe que eu não estou fazendo isso por necessidade Dançar sempre foi a minha paixão Além disso, eu larguei a escondida por muito tempo Então fala o que foi, refúgio O que foi? Por que não admite, Esmeralda? Por que não admite que está me testando? Você só voltou a dançar porque sabe que eu não gosto Ai, por favor, não se sinta tão importante Se eu voltei a trabalhar, foi por mim Você não tem nada a ver com isso Deveria ser uma mulher comum Agora que tem um filho, suas prioridades deveriam mudar Ah, não, 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 não Isso eu não vou permitir de jeito nenhum Eu sou uma excelente mãe e você sabe disso É, mas você deveria vender essa boate e se dedicar completamente à sua casa Por mais que não goste, você não toma decisões na minha vida, está claro? É, está claro O que está claro é que para nenhum homem é agradável saber que a mãe do filho se dedica ao que você faz Também não é agradável que o pai do meu filho arrisque a vida todos os dias perseguindo o criminoso Esmeralda, meu trabalho é decente Ah, o meu também é decente, sabia? E justamente por isso, por esse seu caráter, é que nós não voltamos Você quer que eu ceda em tudo, mas e você? Não está disposto a renunciar a nada A única coisa que eu quero é que o meu filho não se envergonhe do que a mãe dele faz Ele sempre vai ficar orgulhoso de mim O único que sempre se envergonhou do que eu sou é você em refúgio E fala baixo porque o menino está aí Meu Deus, eu não gosto de discutir na frente do anjo Claro, e vai Dançar Ezequiel, meu amor Não me diga que deu errado O que posso dizer, meu amor? As coisas são assim O partido não vai considerar você um candidato? Meu harto trabalho durante meu mandato como prefeito da cidade Minha integridade Minha honestidade Deram resultado, meu amor Ai, Ezequiel E foi tudo bem Agora está aqui na sua frente O próximo candidato ao governo do Estado Como você é bobo, meu amor Me assustou Me dá um abraço Eu me sinto tão orgulhosa de você Parabéns Obrigado, obrigado, meu amor Obrigado Não imagina o jantar que eu vou preparar pra você essa noite pra comemorar Espero que você também tenha boas notícias Falou com seus sobrinhos? Sente-se O Dimitri e a Monserrat estiveram aqui Mas você não sabe o que aconteceu Se negaram a cuidar da mãe deles Não, claro que não Falamos seriamente Eles entenderam que é responsabilidade deles cuidar da mãe deles Mas quando entraram no quarto pra falar com ela Ela estava jogada no chão Desmaiada E a levaram pro hospital O que aconteceu? Ela tentou se matar? Parece que não Mas ainda não temos certeza, meu amor Estou só esperando os meus sobrinhos ligarem pra saber o que os médicos disseram Bom, realmente espero que não seja nada grave O que eu garanto é que essa mulher não volta a morar nessa casa E exijo que me apoiem nisso, Carlota E vai ser a minha última palavra Parece que está tudo bem, meu amor É urgente vender esta casa, Vitor Não quero mais morar aqui Eu sei, meu amor Pode acreditar que pra mim não é cômodo Eu sei que essa casa traz muitas lembranças ruins Aqui? Aqui eu passei os piores momentos da minha vida Ah, meu amor O importante é que essa propriedade está em seu nome E vamos poder vender sem problemas Mãe, pai Princesa Já terminou o seu jantar, meu amor? Já, mãe A Vitória jantou muito bem, senhora Muito obrigada, Suzana Querem mais alguma coisa? Não, obrigado Já pode descansar Boa noite Posso ver um pouco de televisão? Posso ver um pouquinho de televisão? Não Amanhã tem que ir pra escola e já é tarde Ah, mas eu não estou com sono Vamos deitar e eu vou ler umas histórias pra você Você vai dormir rapidinho Você vai ver, tá? Sim Meu amor, antes tem que escovar os dentes, tá bom? Sim, pode deixar Sim, mamãe Boa noite Ai, ai, ai Beijo, beijo, beijo Descansa, querida Descansa, mãe Obrigada, meu bem Espero você no quarto, amor Não demoro Te amo Eu também Bom, eu acho que nós não estamos no restaurante que você prometeu me levar, Adolfinho Mas isso é muito romântico e também esse foi um dia super especial pra mim Sem contar que eu quase morri atropelada, não é? Não pensa mais nisso Tá? Mas pensando bem, também foi super romântico, Adolfinho, porque você foi o herói que me salvou Obrigada Por você, eu dou a minha vida, Fininha E enquanto eu estiver com você, eu não vou permitir que nada, nada aconteça Ai, mas essa é uma das coisas que eu gosto em você Me sinto amada, me sinto protegida, segura Obrigada por você ser como é, Adolfinho Obrigado você Obrigado por aceitar ser minha esposa Nunca vou esquecer esse dia Hoje foi a primeira vez que você disse, eu te amo Me dá um beijo Olha, nós temos que decidir a data do casamento A data do casamento? Isso Olha, eu não quero nada apressado, eu quero mesmo planejar as coisas com calma Porque eu quero que esse dia seja o mais importante das nossas vidas Concordo, meu amor O que acha se nos casarmos em seis meses? Não, não, isso é muito tempo, vamos, é... Três, três, vamos negociar, somos homem e mulher de negócio, três Bom, nem você nem eu, em quatro meses O que me importa é que o resto da nossa vida vamos passar juntos Pra mim também Ai, Adolfinho Saúde 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 Meu amor Meu amor, não se mexa O que? A cama está cheia de escorpiões O que? Ah, eu já sei Mas eu tenho que resolver um assunto e é importante, tá? Eu entendo Nos vemos amanhã, vai descansar Te amo Eu também Te amo Mãe O que é isso? Vem! Sei quem fez isso. Sei perfeitamente que o Pedro mandou. O que eu estou fazendo aqui? Encontramos você no chão do seu quarto. Nós pensamos que você tinha cometido uma besteira, mamãe. Não. Eu tenho todos os motivos para não querer viver. Mas eu não tenho coragem de fazer a mesma coisa que a minha Fabíola. Minha menina. Minha pobre menina. Mamãe. Calma, tá? Pensa que assim não vai resolver nada. Eu sei, mas mesmo assim... Não sabe como eu pedi a Deus que me desse a força que a Fabíola teve para... para acabar com tudo isso, mas eu não consigo. Eu não me atrevo. Mamãe. Olha. O médico já examinou você. Parece que você desmaiou porque estava muito fraca. Estava desidratada e também muito anêmica. Você vai ficar aqui no hospital essa noite. Amanhã cedo vão fazer vários exames para saber como você está. depois de tantos meses que passou a brincadeira. Não, 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 não. Eu não quero ficar aqui. Não, não é questão de querer. Você vai ter que ficar. Vai ficar comigo essa noite, meu bebê? Não. Por quê? Porque eu não posso. Obrigada. Não posso. Não pode? Não. Eu tenho muitas coisas para fazer. E você, meu amor, vai me deixar aqui sozinha? Eu tenho que cuidar dos meus filhos, mamãe. E amanhã tem aula. Só vai ficar aqui uma noite e com certeza amanhã vão te dar aula. Não. Verdade. Não. Eu sou um grande estorvo para vocês. Ai. Deveria estar morta. Olha aqui, só está colhendo o que você plantou. Foi o Pedro. Me escuta, por Deus. Victor, eu tenho certeza que ele está por trás disso. Olha, Nádia, esse homem está morto. Percebeu o que está dizendo? Olha, eu sei que é um maluco. Mas eu não posso deixar de sentir isso. Nós dois estávamos juntos quando fomos reconhecer o corpo dele. Você tem que se tranquilizar, meu amor. Deve ter outra explicação. Nossa cama estava cheia de escorpiões. Não é umidade. Alguém colocou todos aqueles bichos lá, Victor. Não para, meu amor. Fica tranquila. A polícia não vai demorar para chegar. Eu também chamei o controle de pragas para que eles cuidem disso, tá bom? Você olhou o quarto da Vitória? Já, sim, meu amor. Não encontrei nada. Nossa filha está bem. Não soube do que aconteceu. Está dormindo. Ai, Deus. Fica tranquila, por favor. Senhor Victor, o chefe de polícia está aqui. Boa noite, Victor. Nádia, boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu soube do que aconteceu, e bom, em se tratando de vocês, eu mesmo quis vir aqui fazer essa investigação. Mas me conta, o que aconteceu realmente? Vocês encontraram escorpiões na cama, foi isso? Isso, isso. Minha esposa e eu temos certeza que alguém colocou lá de propósito. Foi o Pedro Medina. Bom, isso realmente nós não sabemos, mas eu prometo que vou a fundo nessa investigação, tá bom? Por aqui. Entre, por favor. Senhor Victor, aqui está o pessoal do controle de pragas. Boa noite. Entre, por favor. Obrigado, boa noite. Onde foi que encontraram os escorpiões? É, lá no meu quarto. Pode mostrar o local, por favor? Claro. Não, não, não. Eu vou com eles, assim eu vou mostrando tudo. Susana, por favor, vá com eles. Obrigado. Sim, pode deixar. Por favor, Susana. Obrigado. Meu amor. Meu amor, por favor, acredita. O Pedro está avisando que está vivo, que está perto de nós. Talvez você tenha razão. Eu acho impossível. Mas o que eu acho estranho... O quê? O quê? Muito estranho! A forma como José Luiz reagiu quando você disse que Pedro Medina poderia ser o responsável. Ele não ficou surpreso? Não fez nenhum comentário sobre a morte dele? Sim. Sim, tem razão. Não, não. Eu vou deixar... Não...